Alguém me disse que viu o sapo dentro de um mato Devagarinho, pulando sem parar Alguém me disse que viu a cobra muito ligeira Atrás do sapo, querendo almoçar Alguém me disse que viu o sapo dentro de um mato Devagarinho, pulando sem parar Alguém me disse que viu a cobra muito ligeira Atrás do sapo, querendo almoçar Será que a cobra alcança o sapo? O sapo sabe bem que com cobra não se brinca Pula 10, pula 20, pula 30 Pula 10, pula 20, pula 30